Tudo bom, pessoal? Hoje um frio, 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 frio aqui, mas acordei super cedo, tive uma reunião super cedinho e tive na sequência uma entrevista na rádio Jovem Pan. Eu vou colocar aqui pra vocês, possivelmente o áudio na comunidade dos vídeos, entre amanhã ou depois eu devo colocar isso aqui pra vocês. Adorei a entrevista. Foi muito melhor do que a gente imaginava, era pra ser uma entrevista simples de 5 minutos, acabou durando quase 20, porque realmente foi muito bacana, a gente gostou, tanto eu quanto eles gostamos bastante do assunto, acabou abrindo leque pra muitas coisas, foi muito bacana, vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou falar pra vocês, neste vídeo, sobre um assunto que eu conversei com alguns amigos neste final de semana, alguns amigos que moram há bastante tempo dentro dos Estados Unidos e no meio da conversa surgiu essa história aqui que vocês já viram no título desse vídeo, né? Por que que os brasileiros cometem, os erros mais cometidos pelos brasileiros quando eles chegam nos Estados Unidos ou em alguns outros países, eu conversei com pessoas que estão em outros países também, vocês vão ver que são algumas coisas que estão já intrínsecas na cultura do brasileiro e que não é tão fácil de mudar quanto a gente imagina. Quando saímos do Brasil, quando muitas pessoas saem do Brasil, eu não vou generalizar, mas quando muitas pessoas saem do Brasil, elas querem o melhor dos mundos, elas querem o melhor do que elas estão acostumadas a viver com o melhor do que aquele país tem pra oferecer. E elas se esquecem que muitas vezes pra você ter algumas coisas, você precisa abrir mão de outras. É uma troca, é um equilíbrio. Não adianta você querer viver a cultura brasileira num outro país que a cultura é totalmente diferente. Não adianta você querer manter as mesmas coisas que você fazia no outro país. Não adianta você querer ser o que você é no Brasil num outro país. Você vai ter que ser melhor ou você vai ter que recolher e ser algo diferente, mas ser exatamente a mesma coisa, muitas vezes é difícil e isso acaba gerando problema. Então eu fiz uma listinha aqui, cinco pontos, onde eu conversei com muitos amigos meus e eu gostaria que vocês refletissem sobre cada um deles. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Imagino que muitas pessoas podem discordar, algumas vão concordar. Eu quero... Deixa seu comentário, o que você acha que cada uma dessas cinco... Se você concorda, se você discorda, obviamente, com respeito, a gente vai ter um debate aqui muito bacana que pode ajudar muita gente que pensa em sair do Brasil pra qualquer país que seja. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu percebo, e eu tenho... Eu comentei isso com alguns amigos meus. O brasileiro, eu acho que em razão da política legal, da forma de estruturação legal do Brasil, das leis brasileiras extremamente protecionistas, o brasileiro, não diria todos, mas a grande maioria, eles não buscam um emprego, eles não buscam um trabalho. Eles buscam um emprego pra receber um salário no final do mês. O objetivo do trabalho pro brasileiro, do emprego pro brasileiro, é o salário e não o trabalho. E isso eu tenho visto acontecer nas mais diversas esferas. As pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão ganhar, mas elas não estão tão preocupadas com o que elas têm a oferecer. Elas não estão preocupadas em vestir a camisa, elas não estão preocupadas em dar o melhor de si, elas não estão preocupadas em crescer, em estudar, em se desenvolver, em ser melhor e ganhar mais. Pra elas, o simples fato de ter um salário, ter uma carteira assinada, vamos colocar isso entre aspas, ter os seus direitos trabalhistas, pra elas já é suficiente isso. E isso tem gerado um problema muito grande, porque o americano não tem essa consciência. O americano trabalha por hora, quase nenhum direito, muitas obrigações, o direito que ele tem é de receber o pagamento por aquilo que ele fez. Se ele não fez, ele não recebe. Então, quando o brasileiro chega diante de uma cultura dessa, ele sente um choque. Um choque muito grande. Um exemplo do que acontece muito aqui, eu vejo alguns anos atrás, eu diria uns 5, 6 anos atrás, eu via muitas pessoas falando, olha, eu quero uma empregada, uma faxineira brasileira pra fazer a limpeza da minha casa. Porque brasileira limpa melhor do que a americana. Eu até concordo com vocês, durante um bom tempo eu achei isso também, mas hoje eu vejo que não é bem por aí não. A brasileira, ela entrou na mesma onda da americana. Ela passa um pano por cima e tchau. Então, hoje, a pessoa que trabalha comigo, ela é panamenha. E ela tem, sim, uma consciência diferente. Olha, eu vou receber pelo que eu trabalhar. Se eu trabalhar e tiver um trabalho diferenciado, mais caprichado e tudo mais, eu sei que eu vou ganhar uma tip, eu vou ganhar uma caixinha, eu vou ganhar um extra por causa disso. Então, ela deixa a minha casa parecendo um brinco. E a gente vê que o brasileiro, ele já tá saindo do Brasil procurando os direitos e não mais procurando ser o melhor possível, melhorar e crescer e se desenvolver e fazer o diferencial. Eu acho que o brasileiro, por causa dessas legislações extremamente protecionistas, ela tá mais preocupada com os direitos do que as obrigações e os deveres. Então, isso em todos os âmbitos, não só do trabalho. O brasileiro é muito preocupado com seus direitos. Quais são os meus direitos? Ah, é meu direito. Ah, isso é meu direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Eu não vejo o brasileiro falando nas obrigações. Então, isso é uma coisa que eu percebo um grande erro do brasileiro quando ele sai do Brasil. Outro ponto que muitos, muitos brasileiros fora do Brasil reclamam absurdamente dentro da comunidade e a gente vê isso acontecendo cada vez mais. A gente vê isso se repetindo cada vez mais. Isso se torna um problema gigantesco. E vocês percebem que muitos brasileiros bons estão saindo de grupos da comunidade, se afastando daqueles grupos, saindo daqueles grupos, se isolando longe dos brasileiros justamente por essa questão, que é o jeitinho brasileiro. Tudo tem solução. A gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito. A gente sobrevive. A gente vai arrumar uma forma de fazer. Mesmo que essa forma não seja muito correta. A gente vai achar uma forma de fazer. A gente vai achar um esquema. A gente vai tentar achar alguém que se corrompa. A gente vai dar um dinheiro pra alguém pra segurar um problema que talvez não seja necessário. Ou a gente vai procurar o caminho mais fácil. Um monte de mensagens que eu recebo e eu digo pra vocês 99% das mensagens que eu recebo reclamando de alguém, criticando alguém ou falando mal de alguém é porque essa pessoa tentou fazer algo de algum esqueminha com outra pessoa de algo pra resolver um problema temporário e essa outra pessoa que cobrou por isso não deu conta do recado, tá? Porque é o jeitinho. Como um amigo meu delegado de polícia em São Paulo sempre dizia em todo crime de estelionato existe um esperto e um que se achava esperto. Então, muitas vezes quando você cai num golpe é porque você tá querendo o caminho mais curto. Você tá querendo o caminho mais fácil. Você tá querendo o jeitinho. Você tá querendo ah, esse aqui vai ver eu venho todo estelionatário ele cria pirotecnias pra atrair a visão das pessoas. E isso é comum muito comum. Então, eu vejo isso dentro da comunidade o tempo inteiro. Aconteceu recentemente uma história de uma pessoa vocês devem ter lido nos noticiários de uma pessoa que vendia carteira de habilitação. Na verdade, ela vendia documentos pras pessoas tirarem carteira de habilitação. Obviamente que todo mundo caiu porque na hora que puxou o primeiro fiozinho do novelo de lã foi todo mundo virou um negócio em sequência parecia um dominó porque, óbvio na hora que levantaram levantaram todos. Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer dentro da comunidade brasileira e a gente vê muita gente boa dentro da comunidade se afastando e se isolando justamente por causa dessas situações as quais eles não querem fazer parte. Terceira falta de preparo e falta de prioridades a gente vê isso constantemente quando as pessoas querem sair do Brasil para qualquer país que seja muitas vezes elas querem sair naquele minuto eu já briguei com muitos clientes meus muitos, muitos, muitos eu sempre digo que o advogado não pode se envolver emocionalmente com nenhum processo se ele se envolve emocionalmente ele perde a capacidade de defesa quando você quer proteger o seu filho por exemplo você vai usar de todos os seus das suas possibilidades dos seus argumentos da sua força para defender aquele que você ama aquele que você acredita o seu amigo o seu filho o seu esposo o seu marido você tem um envolvimento pessoal quando você se envolve com um cliente você muitas vezes perde a noção da frieza de defesa onde você vai olhar friamente para ver se ele tem capacidade se ele tem condição se ele tem estrutura se aquele documento é real se aquele documento pode melhorar você não vai olhar com um olhar crítico você não olha para o seu filho com um olhar crítico você olha sempre num olhar protetivo e quando você olha para um protetivo você às vezes vê o seu filho como o filho mais bonito do mundo e às vezes ele não é nem o mais bonito da sala de aula e você vai achar ele a coisa mais linda da galáxia porque você está olhando para ele com aquele olho isso dentro de uma profissão do direito dentro de um advogado dentro de um juiz dentro de um promotor é muito, muito, muito perigoso porque ele vai enxergar coisa que as outras pessoas não vão enxergar e quando ele não consegue enxergar friamente o seu problema ele abre uma porta gigantesca para lá na frente as pessoas baterem que nem um martelo em cima daquelas falhas que aconteceram que ele por ser seu amigo por estar envolvido emocionalmente no seu processo não conseguiu enxergar ou aliviou como é o caso que a gente acontece com os nossos filhos as pessoas por instinto natural enxergam aquilo um fato ou um documento uma situação qualquer da forma que ela enxerga com os olhos dela com o sentimento dela e cabe ao advogado colocar aquilo ali da forma mais fria possível então eu percebo que muitas pessoas chegam nos Estados Unidos sem preparo sem orientação sem estrutura sem condição muito menos financeira sem realmente conhecer o que está acontecendo ali o que vai acontecer com ela quais são os riscos quais são as qual é a realidade o que ela vai ter de dificuldade com os filhos eu tenho que trazer isso nos meus vídeos para as pessoas enxergarem alguns ouvem outros acham que eu estou sendo pessimista ou que eu estou tentando destruir os sonhos das pessoas porque eu não digo exatamente o que elas querem ouvir mas aquilo ali é uma realidade que às vezes as pessoas precisam se preocupar que elas precisam se preparar se você tiver preparado para lidar com uma situação de caos se a situação não for de caos você está tranquilo mas se você tiver preparado para um mar liso e pegar uma tempestade no meio do caminho de surpresa com certeza absoluta você vai ser surpreendido e vai ter problemas tá então eu falo muito isso para as pessoas com relação a sua conscientização ansiedade eu não posso absorver o medo das pessoas eu não posso absorver muitas vezes a impaciência das pessoas poxa mas eu quero isso agora eu quero ir para os Estados Unidos amanhã quando que o consulado vai marcar minha entrevista depende deles não depende da gente a gente faz da melhor forma possível consulado tá fechado eu não posso absorver essa emoção então eu vejo as pessoas muitas vezes despreparadas porque elas querem sair do Brasil ontem e não porque elas querem preparar a melhor forma de saída com tempo com estrutura com o visto adequado saindo do Brasil já com o visto adequado para não ter surpresa nos Estados Unidos chegar nos Estados Unidos ficar esperando autorização de trabalho chegar para ela poder efetivamente trabalhar já sai do Brasil com tudo pronto e isso demanda preparo prioridades estrutura e tempo outra questão que a gente percebe muito 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 é principalmente no recém-chegado a gente chama aqui de newborn que é o recém-nascido vamos chamar assim ele está deslumbrado ele está maravilhado com o que acontece então muitas vezes ele chega nos Estados Unidos e começa a enxergar uma realidade diferente uma facilidade de 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 adquirir coisas que muitas vezes ele não tinha no Brasil ele vê uma facilidade de como diz o Pablo Farias um termo usado pelo Pablo Farias lá atrás já uns seis, sete anos atrás eu lembro de uma conversa que nós tivemos que ele dizia poxa o brasileiro chega aqui nos Estados Unidos e dá um reset na vida dele ele reseta a vida porque o que aconteceu ele deixa pra trás e começa uma vida totalmente diferente nos Estados Unidos e esquece dos valores lá de trás ele esquece as coisas ruins e ele esquece as coisas boas também dos valores da formação das dificuldades que ele passou das coisas que eventualmente fizeram com que aquela pessoa amadurecesse e tivesse capacidade de tentar a vida em outro lugar então isso cria nele uma falsa ilusão de poder então ele sai do Brasil onde ele tinha um exemplo de um cara um Peugeot e ele chega nos Estados Unidos e com o mesmo dinheiro ele compra uma BMW ele se ele não tiver o pé muito no chão e uma estrutura emocional bacana consciente do que ele está fazendo aquilo sobe na cabeça dele e aí ele começa a fazer uma besteira atrás da outra a gente vê isso acontecendo extremamente desgastantes as situações que a gente enxerga infelizmente isso acontece muito mais do que a gente imagina e isso acaba fazendo com que a comunidade brasileira passe uma imagem às vezes negativa para fora daqueles que não fazem parte e acabam enxergando o comportamento e por fim grupos e festas o brasileiro adora se reunir em grupos de brasileiros e festas de brasileiros ocorre que infelizmente a gente tem visto constantemente os problemas ocorridos em relação a isso daí eu realmente não entendo porque quando eu decidi sair do Brasil eu tinha consciência de primeiro que eu precisaria ter responsabilidade de criar meu filho sozinho segundo eu tinha consciência de que dependeria 100% de mim de que eu teria que abrir mão de muitas coisas muitas coisas mesmo minha vida no Brasil não era ruim não pelo contrário minha vida no Brasil eu diria que era até às vezes melhor do que a vida que eu levo hoje nos Estados Unidos ou de qualquer tempo que eu vivi nos Estados Unidos então minha vida não era ruim eu continuo graças a Deus com reconhecimento profissional que quando estava no Brasil eu tinha muito mais condição de prospectar minha carreira do que eu tenho fora do Brasil por uma série de razões mas foi uma escolha que eu fiz eu ganharia algumas coisas e eu teria que abrir mão de outras coisas eu teria que trabalhar muito mais eu teria que me doar muito mais eu teria que me expor muito mais e pagar o preço disso porque foi uma escolha que eu fiz em razão de uma série de outras situações inclusive e principalmente do meu filho mas eu sabia que eu não ia poder chegar nos Estados Unidos e simplesmente me envolver com festas noitadas diversão porque não seria isso isso não é da cultura americana isso é de cultura latina mas não da cultura americana o americano sabe ele é muito regradinho é hora de fazer isso hora de fazer aquilo hora de fazer aquilo hora de fazer aquilo não dá não dá não pode não pode acabou entendeu então não não existe um meio termo para o americano by the book mesmo não existe um vamos dar um jeito aqui isso não acontece e quando a gente começa a ver uma série de problemas atrelado atrelados a essa necessidade do brasileiro de socializar de festas churrascos e tudo mais que não está errado mas a forma com que é feita às vezes é ruim para a forma com que a gente é enxergado a gente é visto pelos outros que estão fora e agora principalmente nessa época de pandemia a gente viu muitas notícias muitas muitas notícias de festas de brasileiros principalmente quem faz parte da comunidade direta ou indiretamente no meu caso indiretamente porque eu não não tenho uma presença física atuante dentro da comunidade brasileira e nunca quis ter se Deus me permitir nunca terei eu gosto da minha vida mais reservada é a gente vê notícias todos os dias em jornais brasileiros em em facebook de de notícia brasileira em pessoas que postam de brasileiros literalmente quebrando a lei porque querem fazer festas então faz dentro de casa e vai lá a polícia e fecha a casa e prende aí não vai fazer faz num galpão aí pô vai lá a polícia prende notícia brasileiros fazem festa em época de pandemia brasileiros isso brasileiros aquilo brasileiros montaram academia clandestina para treinar na época de pandemia isso para a comunidade brasileira fora dentro do Brasil isso é normal as pessoas sabem que isso acontece mesmo e vai acontecer mas fora as regras são as regras daquele país daquela comunidade daquela sociedade e não se adaptar é querer levar o pior do Brasil para o melhor daquele lugar então eu acho que a gente acaba sendo mal visto por causa disso tá bom bom esses são os pontos que nessa conversa nós trouxemos queria trazer aqui para vocês deixa o seu comentário o que você acha se você que pensa sair do Brasil será que você já tem essa consciência será que você já conversou sobre isso com a sua família você já você está disposto a pagar o preço de se livrar de algumas coisas abrir mão de algumas coisas às vezes algumas coisas até que são bacanas para você você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil deixe seu comentário grande abraço fiquem com Deus obrigado